Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sim, bora começar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, compartilha com algum amigo. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri